E fica agora essa missão pro JSTV do destaque da partida MVP, eu acho que o MVP vai ser amanhã o Bruno Ziocchi que vai aproveitar tudo isso aqui pra fazer o 1. É, quase uma missão impossível desse jogo mesmo, viu chefe? Mas de qualquer forma eu tava entre dois jogadores, o Shea e o Kramer, e eu acho que o Kramer foi muito impactante nas lutas em equipe. Pra mim o momento que ele chegava, o posicionamento dele era o que fazia toda a diferença pra essas teamfights, pra ele conseguir, mesmo com um campeão que não é pra distribuir tanto dano assim, ser presente e ser um cara que a TSM não queria encarar durante as lutas. Tava a evitar o dano dele, ele ajudou bastante ali também a finalizar, a segurar os adversários no barão. E ainda teve, claro, o Shea tomando ali os cinco jogadores, buscando ele ali na rota superior, que quase perdeu o jogo, então não dava pra ser pra ele, acabou ficando pro Kramer, chefe. Perfeito, jogou muito bem mesmo. Tixinha, você que é o meu consultor de assuntos youtubísticos, é bronzióque ou bronzióque? Ah, tanto faz, chama o que você quiser, o importante é assistir. É tipo Sheep e Sheep, né? Verdade, tá correto, tá tudo liberado aqui. Jogo finalizado, vitória da LGD, que se despede do Mundial junto com a TSM, mas esse Grupo C ainda não acabou. Tá na hora do último jogo, pra definir o Sheep número 1 e número 2 entre as equipes de Fenerik e Genji. E você sabe, não pode perder pra encerrar esse dia com um jogaço. A gente vai pra um rápido intervalo e volta já já com muito mais Mundial 2020.